E aí galera, meu nome é Cássio, faço engenharia de computação na UFG de Goiânia e é uma oportunidade incrível estar no evento tão bem organizado, tão interessante, de intercultural que reúne gente de toda a área, gente da música, gente da arte, gente da área de computação mesmo, né? E eu tô participando da área de robótica e eu pretendo fazer um robôzinho, levar pra casa e isso aí vai ser muito legal e aqui é fantástico mesmo, é normal, é incrível, tudo maravilhoso!